Olá, divas e divos, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, Fran Lima, e hoje eu venho, sim, eu estou aqui, sim, por quê? Um bufido a casa eu sempre torno, não é verdade? Primeiro, desculpem, porque na semana passada eu estive ausente do YouTube. Gente do céu, aniversário do marido, aniversário das duas filhas, nesse começo de mês de janeiro, então eu fico sem tempo. E não pude me organizar antes e deixar vídeo gravado, por isso o motivo da minha ausência. Mas eu não desisti, eu não desisti de você, eu não desisti de mim, eu não desisti de você, YouTube, eu estou aqui. E hoje eu trago um vídeo de comprinhas e mimos recebidos, presentes de Natal, que são as comprinhas de dezembro, uns mimos recebidos em dezembro e também presentes de Natal. E aproveitei e também vou mostrar o meu presente do dia dos reis, porque aqui na Espanha comemora o dia dos três reis magos. E os reis, quando a pessoa se comporta bem, tá? A pessoa ganha um presente dos reis. E como eu sou uma pessoa comportada, sou uma pessoa que eu sempre sou, uma pessoa muito comportada. Eu ganhei presente dos reis também, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar. Eu vou começar mostrando o que eu comprei em dezembro. Eu não comprei muita coisa, pra felicidade do meu esposo, do meu digníssimo marido. Eu não tenho comprado muita coisa, porque eu ando, eu ando, não ando muito gastadeira. Eu comecei o ano, o ano de 2015, dizendo pra mim que esse ano eu vou gastar o que eu tenho de maquiagem, o que eu tenho comprado, e depois eu vou renovar. Será que eu vou ser capaz? É essa a questão. Será que eu vou poder? Não sei. Vamos ver. Então vamos lá, mulher. Vamos deixar de conversa, mas vamos começar. Então, eu comprei esse espelho, que é aquele de dupla face, que de um lado você vê distante e de outro você vê de perto. Comprei, esse espelho eu comprei em um supermercado que tem aqui, perto de casa, que se chama Slecker. Comprei essa espuma pro cabelo. Eu gostei dela, também ela é bem espuma, mousse. Aqui a gente chama espuma. Claro que eu não vou gastar, né? Nesse momento eu não tô usando espuma, não tô usando mousse no cabelo, mas como eu queria mostrar. E é super cheiroso. E eu comprei porque era muito barato. Varia um euro de que eu vou comprar. Eu comprei. E é cheirosa. E não deixa o cabelo da gente dura, como outras. É cheirosa. Comprei duas, comprei uma pra mim, uma pra minha filha. Comprei também lá, esse, esse óleo pra amolecer cutículas, amolecedor de cutículas. Vamos ver se é legal. Eu não sei, eu ainda não testei, ainda não abri, então não sei. Comprei também essa canetinha corretora. Eu já usei ela aqui, um pouquinho. E eu gostei dela. Funcionou. Comprei no supermercado também um esmalte. Eu comprei nessa cor, azul. Achei lindo. Comprei essa tiara por cabelo. E comprei esses adesivos para as unhas. Que eu já usei e gostei. Passei na MAC. Claro. Um dia, à toa. Estava à toa da vida. O meu amor me chamou para ver a banda passar. Mas nesse dia eu estava à toa no centro. Entrei na MAC e trouxe dois batons. Que eu já tinha visto muitas meninas, muitas divas falando sobre eles. Mostrando eles, mas eu ainda não tinha. Que é o Roussin Red, que é o que eu estou usando. O Roussin Red. O Roussin Red, como eu estou usando, fica assim nos lábios. Não sei se dá para vocês perceberem direito. Como vocês podem ver, está escura. Eu acendi a luz, mas a luz daqui de casa é amarela. Eu acho lindo esse batom. Lindo. Mas eu ainda não tinha. E comprei também o Diva. Eu acho o Diva bárbaro. Gente, o nome do batom é Diva. E eu não tinha. Como assim? Como assim, produção? Não é Giovanna Charflock? Beijo para tu, Gio. Quando eu escuto uma coisa, produção, eu só me lembro dela. Giovanna Charflock. Charflock. Amor, beijo para você. Então, o nome do batom. Diva. Como assim? Eu não tinha esse batom? Por quê? Eu, claro que eu comprei. Comprei ele. Já me saí divando. Até nas beissolas. Adoro. Eu acho essa cor linda. E passei na Sephora. Claro, né? A pessoa não passa na Sephora. A Sephora chora. E comprei esse outro batom líquido. O Melitente. Que como eu já mostrei uma outra cor. Em outro vídeo eu disse que eu quero. Pouco a pouco comprar. Comprar as cores. Eu não gostei de exatamente todas as cores. Mas as cores que eu gostei. Eu pretendo ir comprando pouco a pouco. Ele parece... Eu acho que ele custa 20 euros. Sim, 20 euros. Ele ainda... Eu comprei esse rosa, assim. Esse... É assim um... Não sei se vai sair. Eu ainda não usei. Esse daqui. É assim um rosinha. Um... Rosa... Fica lindo. Fica assim. Assim um rosa malva, né? Fica bárbaro. E são os batons líquidos da Too Faced. Ainda na Sephora. Eu comprei... A Naked 2. Meu Deus. Ela é bárbara. Eu já tinha... Eu já tinha a... Do outro lado. A pessoa é doida do juízo. Eu já tinha a Naked 1. A Basics 1. E é claro que eu queria a 2. Essas são as cores dela. E ela é tão linda... Quanto... A Naked Basics 1. Essa é a Naked Basics 2. E ainda na Sephora... Eu comprei mais uma coisa. Eu comprei o quê? Eu comprei o quê? Senta, amiga. Senta. Senta, tá? Senta, porque agora tu vai ver... A... Viz. Três. Olha, mulher. Olha a caixa. Luxo. Gritaria na pracinha. Gritaria na esquina. Gritaria dentro de casa. Gritaria em todo lugar que ela for, tá? Aonde ela chegar, ela passa. E ela vem assim. Ela tá de cabeça pra baixo. Vocês já viram que a caixinha dela já é um luxo, né? Aí ela vem nessa bolsinha, nessa necessaire. E... Ela vem aqui, assim. Eu tô tirando... Ah, ó... Ah, sim! Tantantantã! Tantantantã! Ah, sim! É uma zoia. Eu acho linda. Então eu vou abrir... Dentro dela... Ui! Não sei se eu vou poder... Como é que eu vou... Dentro dela vem... Um pincel... Um pincel. Esses dois pincel... Esse pincel duplo... Um pincel duplo... Esse... Eu acho... Ele é legal pra aplicar a sombra... E esse... Pra esfumar. O pincel é lindo, né? Tem um nomezinho. Ruben Decay. Ruben Decay! E... As cores da sombra são essas. Lindas! Pois é. Então... Ela é uma joia. Uma joia... Meu Deus! Que coisa linda! E atrás ela é assim. Tudo. Barbaridade! Eu amei! Então... Isso foi... O que eu... Comprei. O que eu... Comprei... Sozinha. E... Um belo dia eu estava aqui... Na minha casa... Fazendo a comida... E chegou... O... Carteiro! E o carteiro... Trouxe pra mim... Esse envelope... E nesse envelope... Esse envelope vem cheio de carinho... Vem cheio de amor de uma pessoa que eu gosto demais... Essa pessoa se chama... Catiúcia Brito... Catiúcia... Diva, loira... Muito obrigada por o carinho... Eu não... No dia que chegou... Eu... Eu... Eu fiquei... Eu não sabia nem como agradecer a ela, né? Eu fiquei até... Fiquei até... Errada... Fiquei até sem jeito... Mas eu queria dizer que eu adorei... Então... Dona Catiúcia Brito... Primeiro eu vou ler a carta... Para você, Fran... Amiga linda diva... Boas festas... Feliz Natal... Catiúcia... Deveu assim... Nessa árvore de Natal... Não vou chorar, tá? Eu não vou borrar a minha maquiagem... Amiga diva linda... Fran... Um feliz Natal... Para você e sua família... Rico de harmonia... De paz... E muito divertimento... Boas festas... Espero que você goste... Da lembrancinha... Foi escolhido com muito carinho... De sua amiga Catiúcia... Quente mulher... Mil beijocos para todos... Muito obrigada mais uma vez... Veio... Esse colar... Aqui dentro... Veio... Essa sombra da Moa... Eu não tinha nada da Moa... Essa outra sombra... Está tudo lacradinha... Um chumbo... Uma cor chumbo... Esse batom... Rosa... Babado... Ela sabe que eu adoro rosa... E esse... Cor de boca... Nude... Muito bonito também... Da Astra... Da Astra... E esse... Da Moa... Esse... Esse gloss... Rosa... Lindo... Deuso... Veio um chocolate... Para as minhas filhas... Veio outro chocolate... Mas elas já... Abriram... E já pegaram... Porque elas são... Uma formiguinha por doce... Veio esse esfoliante... Que tem um cheiro maravilhoso... Eu ainda não usei... Como vocês estão vendo... Eu estou abrindo agora... E veio esse outro chocolate... E eu amei... Amei... Kate... Beijos para você... Ganhei também... De presente de Natal... Ganhei... Esse relógio... Não sei se vocês sabem... Mas eu sou doente... Por relógio... Ganhei esse... Da Tommy Filger... Tem assim na caixinha... E tal... Ganhei também... Papai Noel deixou na árvore... Aqui de casa... Um secador... Da G... GHD... Vem assim... Eu tinha passado em uma... Em frente a um salão... E eu tinha visto... E eu disse para o meu marido... Que eu tinha adorado... E aí... Ele comprou para mim... Vem o kit... É... O secador... Aqui... A partir do secador normal... Aqui o difusor... Achei esse difusor... Babado... Um babado mesmo... Olha o tamanho... Eu acho que esse difusor... Deve ser boca de confusão... Pois quando eu usar... Eu digo para vocês... Duas piranhas... E uma escova... Eu já tenho a prancha dessa marca... Eu adoro essa marca... Amo demais... E... Os Reis Magos... Me trouxeram... Esse óculos... Da marca... Carreira... Ele é assim... E aí... E aí... Gatinho... Vai encarar... Eu adorei... Adorei demais... O que é que vocês acham? Então... E também... Ganhei outro presente... Que eu não posso mostrar para vocês agora... Porque ainda não chegou... Só vai chegar no próximo mês de fevereiro... Papai Noel... Trouxe o carro... Sim... Vocês lembram na tag... Que eu falei que eu queria ganhar... Ou uma máquina... Ou uma câmera... Uma câmera boa para eu gravar os vídeos e tal... Ou um carro... Que se ele me desse a câmera... Eu estaria feliz... E se ele me desse o carro... Eu estaria também muito, muito, muito feliz... Ele me deu o carro... Ele me deu o carro... Sabe o que ele disse para mim? Que vamos deixar a câmera para o próximo ano... Continuar... Mas... Me deu o carro... Vermelho... Adoro... Justamente aquele que eu mostrei... Que eu queria... Na tag... Um Natal... Um Natal especial seria... E... Quando o carro chegar... Se vocês quiserem... Eu faço um vídeo mostrando... Qual... Qual é o meu carro novo... Muito obrigado por assistir... Muito obrigado... Muito obrigado por estarem aqui... É... As pessoas que estão se inscrevendo... Agora... Divas e Divos... Sejam muito bem vindos... Obrigado de verdade... Por o apoio... E por a inscrição de vocês... E você que está me assistindo por a primeira vez... E ainda não é inscrito aqui... Escreva-se... E fique por dentro de todas as novidades... Não perca nada... 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 Um beijo bem grande... Fiquem todos com Deus... Tchau... 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 Tchau...